A gata Lili estava com problemas de saúde e ainda enfrentou o sofrimento de ser abandonada durante o atendimento veterinário. A Isabelle se solidarizou com a história e fez a adoção, ganhando uma grande amiga de quatro patas. Ela dorme comigo, é o meu grude, é o meu xodó. Já era meu grude aqui na UENFE. Todos os dias, todos os dias eu ficava com ela, todos os dias a gente passeava. Ela até sabe passear de coleira e ela gosta muito. E aí em casa ela ganhou um novo lar e a família adotou ela junto. Com a enorme área externa, os animais são deixados de todas as formas. Já houve ocorrências em que eles foram amarrados próximos aos bebedouros. Nos corredores também existem hóspedes improvisados e que permanecem em busca de novas famílias. Os protetores tentam conscientizar como podem. Não tratar os bichos mal e não jogar na rua, não abandonar, procurar cuidar. Porque o abandono é um trauma, né? É muito traumatizante, né? Causa trauma pra eles. Entendeu? Então as pessoas antes de... Qualquer animal precisa procurar saber como tratar. Os casos de abandono de animais são comunicados à polícia civil. O hospital veterinário é monitorado por câmeras de segurança, assim como todas as instalações da UEMF. As imagens são as principais pistas para os investigadores. Somente no ano passado foram cerca de 100 ocorrências. Os animais adultos são a maioria. Nem sempre eles estão vacinados e com a saúde em dia. Os episódios ocorrem até os fins de semana e feriados prolongados, quando a movimentação dos professores e estudantes diminui. São crimes e por isso que a gente tem que registrar. E infelizmente, como a gente não tem condição de ficar com esse animal até que ele seja adotado, o nosso recurso mais próximo é realmente o CCZ para vir recolher esse animal e para manter lá para adoção. Então a gente sempre torce para que esses animais realmente encontrem um lar. A Júlia e o Vitor formam uma grande família. Eles possuem seis cães em casa. O carinho e a atenção são constantes. A Cristal e o Job foram receber pequenos cuidados veterinários. E tem a garantia de que nunca serão esquecidos. Jamais. É uma ideia super covarde e sem condições. Não abandone, gente. Adote. Todo mundo merece ser tratado com carinho, né? Todo mundo merece um lar, uma comidinha na mesa. E é isso que a gente estamos fazendo.